A questão da queimada na Amazônia, que no meu entender, pode ter sido potencializada. Legenda Adriana Zanotto A questão da queimada na Amazônia, que no meu entender, pode ter sido potencializada por ONGs, porque eles perderam grana, com a intenção? Trazer problemas para o Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto